E aí pessoal, tudo bem? Aqui é a Kaju e sejam bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui de volta com o desses quatro E hoje eu venho com mais uma construção pra vocês, dessa vez uma construção inspirada nessa Copa do Mundo de 2018 linda, maravilhosa Que é uma construção aí inspirada na seleção, não é mesmo? Que eu fiz ali uma casa toda com as cores verde, amarelo, azul e branca, gente, sim! Não sei de onde me veio essa ideia, sentei aqui e falei, vou fazer uma casinha colorida Aí eu falei, posso fazer da cor da seleção brasileira, não é mesmo? Então eu fiz ali, usando as cores do Brasil, da nossa bandeira linda, maravilhosa, que é essa daqui Pra quem não conhece, vai ter alguém do fora do Brasil que tá vendo aqui esse vídeo Então, essa é a nossa bandeira e eu resolvi fazer essa casinha Eu não fiz uma casa brasileira, no estilo brasileiro, vocês vão ver ali que a cozinha tá meio junto com a sala O que não é muito comum aqui no Brasil Mas eu achei que ficou bem legal, eu gostei bastante E eu quero saber se você gostou da ideia de eu fazer uma casa com as cores da bandeira do Brasil Se você gostou dessa ideia, já deixa o seu like nesse vídeo Se inscreve aqui no canal Se você não for um inscrito ou inscrito, já ativa o sininho pra receber notificações de outras construções Outras gameplays e tudo mais aqui do nosso pomar lindo e cheiroso, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa construção Vocês viram ali no início do vídeo um pouco ali da estrutura da casa Eu fiz uma casa pequena, uma casa com dois quartos, um banheiro, sala e cozinha juntos Fiz com uma área de lazer no fundo, vocês vão ver daqui a pouco, ficou bem legal Ali vocês viram que eu comecei a fazer a cozinha de um lado da sala E depois eu decidi fazer do outro lado, que eu acho que ficou melhor, né? Que tinha mais parede ali pra eu utilizar, podemos dizer assim Então fiz ali naquela parte e eu gostei bastante do resultado No The Sims 4, como vocês estão vendo, eu não tô utilizando nenhum conteúdo personalizado Então é um pouco complicado de achar os mesmos tons de verde, os mesmos tons de amarelo pra tudo É sempre um pouco mais claro ou alguma coisa um pouco mais escura Então foi um pouco complicado Mas no final deu tudo certo, tudo ornou ali, ficou bem bacana, bem brasileiro mesmo E eu gostei bastante Então ali eu resolvi fazer a sala, onde eu tava fazendo a cozinha Mas depois eu vou tirar esse sofá e vou colocar dois puffs Eu fiz um estilo bem jovial Eu chamei essa casa de Casa Canarinho Jovem Muito criativo esse nome, só que não Mas eu fiz um estilo mais jovem, né? Um estilo mais largado, podemos dizer assim, entre aspas Que é um estilo assim de jovens que chegaram na sua casa nova E colocaram ali os móveis que eles tinham Coisas que eles conseguiram com os pais e tudo mais Então puffs na sala é clássico de casa nova de jovens, de adolescentes que saíram da casa dos pais Então coloquei ali uns puffs, tapetinho e tal A mesa com as cadeiras bem coloridas, bem bonitinhas Depois eu vou trocar essas cadeiras, vou colocar um outro estilo Vocês vão ver que vai ficar bem mais legal Então fiz essa forma e eu gostei bastante, né? Pensando assim, numa casa jovem Numa casa de um adolescente ou um adolescente Ou um casal, amigos e tal Que se mudaram e fizeram ali toda a decoração Então eu gostei bastante Fiquei feliz de ter fogão e geladeira amarelos Porque antes a gente não tinha aí com um novo pacote ali de objetos Não pacote de objetos, pacote de jogo Que veio ali da Selva Dourada e tudo mais De Aventuras na Selva Veio esse fogão e a geladeira amarelos Então muito bom Essas cortinas ali, vocês vão ver que eu vou colocar cortinas Que são de várias cores, né? Tem verde, amarelo e beige Então muito legal Essa cortina super combinou Eu não lembrava que tinha essa cortina verde, amarela e branca Beige ali Então combinou bastante e eu gostei muito mesmo Ali então já estou fazendo uma decoração na sala Colocando luminárias e tudo mais Eu comecei ali pela parte central Podemos dizer assim, da casa Para eu ter um norte do que eu ia fazer nos quartos e tal Ali passando para o primeiro quarto Eu usei essa cama Que é do Retiro ao Ar Livre Que ela aparentemente é uma cama inflável Mas a gente finge que é uma cama box Porque ela é amarela, azul e branca Então combinou muito com o estilo da casa que eu estava fazendo Aquele cômodo ali do cantinho Vai ser um quarto mais clássico de casal Esse daqui eu quis fazer no estilo mais jovem mesmo Mais adolescente Então gostei muito Usei esse guarda-roupa amarelo Que veio na expansão Vida na Cidade Se não me engano, não tenho certeza absoluta Mas eu acho que é E então eu usei ele nesse quarto e super combinou Esse quarto eu fiz ele em verde O outro quarto, se não me engano, eu fiz ele azul Certo? Que faz alguns dias que eu fiz essa casa E hoje que eu estou narrando Mas eu acho que esse quarto eu deixei azul Se não me engano, o segundo quarto Mas vamos lá Então eu resolvi fazer no estilo mais jovem Mais simples Então eu coloquei computador, né? Mais simples Coloquei o computador ali, né? Remetendo ali ao adolescente Que vai querer usar o computador no quarto dele Guardadinho ali, bonitinho Usei quadrinhos, né? No caso, posters Voltados pro futebol E aquele tapete de campo de futebol Que eu não fazia ideia que tinha no jogo E quando eu coloquei pra aparecer os itens verde e amarelo Tava ele lá E eu fiquei muito feliz Porque tudo remeteu ali O que eu queria Que era um negócio tema de futebol Ou de copa do mundo Então, muito bacana Gostei muito mesmo Eu tô olhando aqui pra tela Porque eu estou assistindo o vídeo junto com vocês Pra tá falando ali mais ou menos as minhas ideias, certo? Então ali os posters de futebol Então tem a bola de futebol Os jogadores O banheiro Foi um pequeno desafio Porque eu não fazia ideia de como Dispor muito bem os móveis Mas no fim deu tudo, certo? Eu estava morrendo de medo de não ter Um vaso sanitário Antes de estar fazendo essa casa Eu estava fazendo uma casa de uma outra cor Que eu vou começar o desafio das cores das casas aqui Inclusive já comenta aqui abaixo Quais cores de casas vocês querem ver aqui no canal Tipo a casa inteira de uma cor só Que eu vou trazer pra vocês Mas eu estava morrendo de medo de não ter um vaso amarelo ou verde E eu fiquei Meu Deus do céu Será que tem? Eu nem olhei antes de fazer Mas tinha Tem o vaso amarelo Tem o vaso verde Então deu tudo certo E o banheiro ficou bem bonitinho Ficou simples Mas eu gostei bastante do formato ali Do que se deu Ali dentro do banheiro, né? Não tinha nenhum azulejo bonito Pra colocar nessas cores, né? Amarelo e verde e tal Então eu fiz dessa forma Depois eu troquei ali Coloquei a paredinha azul Que deu um ar, assim, muito melhor mesmo Pro banheiro, né? Amarelo com azul Quem diria que essas cores iam combinar E combinaram Aqui é o quarto principal Podemos dizer assim Da casa Que é o quarto mais clássico Podemos dizer assim Que eu fiz nos tons azul e amarelo também Tipo o banheiro E eu gostei muito Achei que ficou bem bonitão também Vocês vão ver ali, ó Coloquei uma paredinha amarela Com azul E fiz ali toda uma mescla E eu gostei bastante E esse quarto é o quarto Que dá pra área externa, né? A área dos fundos da casa Que é onde eu vou colocar uma piscina E vai ficar bem legal ali Pro nosso Pra nossa família super jovem Se mudar pra aí Vocês estão gostando, gente? Como eu já falei no começo do vídeo Não esquece de deixar o seu like E comenta aqui abaixo Copa do Mundo Que eu vou saber que você chegou Até essa parte do vídeo, hein? Mas fica por aqui Porque daqui a pouco Vão aparecer aqui as fotos Do resultado final E eu quero saber Se vocês gostaram também Então fica por aqui, tá bom? Então vamos continuar Ali Estou fazendo a decoração Tinha esse tapete azul com amarelo Os ex que combinou demais Com esse quarto Me deu uma felicidade Na hora que eu vi esse tapete Eu falei Meu Deus Ele que vai completar o quarto E ficou muito legal Ali estou colocando Algumas decorações Lembrando que essa casa Já está para download Eu coloquei ela na minha galeria Lá na Na galeria do The Sims 4 Meu ID é Kaju Gplay Tá aparecendo aqui na tela Pra vocês E também na descrição E também deixei um link externo Pra quem não tem o jogo original Link externo Aqui na descrição Pra você baixar E colocar aí No seu joguinho Beleza? Lembrando que Pra ter todos os itens Na casa Você tem que ter Todos os pacotes De objetos Expansões Que eu utilizei Eu vou olhar Um por um E vou colocar Todos os nomes Das expansões Pacotes e tudo mais Tudo aqui na descrição Pra você ver Se você tem todos, tá? Se você não tiver Você adapta aí No seu joguinho Mas pra ficar igualzinho A minha Tem que ter tudo Beleza? Então ali eu estou fazendo Um hall de entrada Né? Que ficou um hallzinho ali Só pra não ter Não entrar de cara na sala Ou de cara na cozinha Então eu coloquei Algum Uma plantinha e tal Então ficou bem legal E ali Já estou colocando Mais decorações Ali nas paredes Né? Dando uma preenchida Colocando mais plantinhas E tudo mais Galera Gostaram? Gostaram? Eu fiquei feliz Eu fiquei muito feliz E eu quero saber também Vocês querem Casas de outras cores Como por exemplo De outras bandeiras No caso Tipo bandeira da Alemanha Da Austrália Do Japão Quais bandeiras Vocês querem ver aqui Simbolizadas dentro de casinhas No desses quatro Comenta aqui abaixo Eu quero muito saber Eu quero muitos comentários E deixa muito, muito like nesse vídeo Quero chegar a mil likes nesse vídeo Eu tenho certeza que vocês conseguem Mas é isso galera Daqui a pouco vão começar as fotos Do resultado final Eu espero que vocês tenham gostado Dessa ideia De estar entrando aqui No mundo da Copa do Mundo Mostrando aqui O meu amor pelo Brasil Fazendo uma casa toda Nas cores da nossa bandeira Mas é isso Então não esquece de avaliar o vídeo Ligando muito em gostei Até chegar a mil likes E de se inscrever aqui no canal Caso ainda não seja uma inscrita Ou inscrito De comentar aqui abaixo O que vocês acharam Quais cores de casas Quais bandeiras Vocês querem ver Representadas em casas Que eu vou querer saber muito E vou com certeza Puxar aí As suas ideias pra mim Tá bom? Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri